Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, tá chegando agora no canal, meu nome é Liliane Então já aproveita que o vídeo tá no comecinho mesmo, já clica no botão aí, se inscreve Que assim você fica por dentro de todas as vezes que eu colocar um vídeo aqui no canal Você recebe uma notificação e poder vir acompanhando esses vídeos Que em especial eu tô fazendo uma série do acompanhamento da minha gravidez Tá? Então já clica aí que a gente já vai pro vídeo, já começa a conversar E depois você não precisa mais ficar preocupado com esses botãozinho de curtir, se inscrever Já fica tudo pronto Gente, então como quem tá acompanhando, eu tô fazendo aqui semana a semana Sobre como que tá indo a minha gravidez, né? Fiz um vídeo inicial, tem uma playlist com todos os vídeos lá Semana a semana que foi evoluindo, né? Desde quando eu fiquei sabendo, que eu tive a certeza, que eu fui no médico, fiz todos os exames e tal E hoje eu já tô com 15 semanas 15 semanas ainda é o início, né? Mas já acontece muita coisa, né? Sempre acontece muita coisa Todo dia acontece muita coisa E essa semana em especial, eu tinha comentado em vídeos anteriores Que eu, no primeiro exame lá, que o médico pede, né? Meu ginecologista pediu aqueles exames iniciais De exame de sangue, de fezes, de urina e tal Deu que eu tinha um índice lá de... Ah, eu não sei falar o nome exato, mas pra medir a diabetes Eu tava com 93 E aí eu achando que tava tudo certo Só que na consulta ele me orientou E falou que não tava tudo certo Porque se eu não tivesse grávida, perfeito Mas como eu tô grávida Então esse índice, né? Esse número aí Ele teria que tá um pouquinho mais abaixo Um pontinho abaixo 92 E aí ele me orientou a fazer, né? Um novo exame, um pouco mais detalhado Que seria aquela curva glicêmica Que geralmente o pessoal faz pra poder confirmar Se realmente tem diabetes ou não Aí eu peguei, fui e fiz Essa semana eu fui lá Levei o resultado pra ele Ah, imagina, né, gente? O que que aconteceu? Aconteceu assim, ó Tô até com o exame aqui na mão pra mostrar pra vocês Pra falar, né? Porque a gente também não entende muita coisa Mas eu vou falar baseado no que ele me disse Então é assim Esse exame de glicemia Essa curva glicêmica que eles falam É assim Você vai lá no laboratório Cole sangue uma vez Toma um copo com uma dosagem alta de açúcar lá E a cada meia hora você colhe sangue novamente E vão ser feito Vão colher sangue de você cinco vezes Então, tira uma vez Toma esse líquido Mais meia hora Tira mais uma vez sangue Mais meia hora Tira mais uma vez E assim vai Pra poder medir Esse açúcar, né? No seu corpo Como que tá reagindo Então, gente No meu deu assim, ó A primeira vez que colheu O sangue Em jejum Já deu 94 Já passei Do que era pra tá, né? Porque era pra tá em 92 Eu tava 94 Lembrando que esse exame A gente tem que fazer em jejum De 10 horas Eu fiz com 12 Pra garantir, né? Mas enfim Aí depois de 30 minutos Quando colheu de novo Deu um valor de 168 Já não tava bom, viu, gente? Porque tinha que tá Ó, em jejum Até que tá Teria que tá Entre Pelo que marca aqui na tabelinha 99 Em condições normais Mas aí tem essa situação Que eu tô grávida Então acho que essa tabelinha Não se aplica, né? E aí depois Com 30 minutos Deu 168 Mais 30 minutos Deu 218 Esse 218 Aqui na minha tabelinha Era pra ter dado 200 Até 200 Então Passou um pouquinho Aí nas próximas, né? Mais 30 minutos Que seria com 90 minutos Deu 185 E mais 30 minutos Deu 163 Que teria que dar Mais ou menos Entre 140 e 200 Eu acho que aí nem tanto Mas o que pegou mesmo Foi na terceira vez, né? Que colheu sangue Que era pra ter atingido Até 200 E deu 218 Bom Abri o resultado antes Não entendo nada, né? Enfim Cheguei lá no médico Falei assim Ah, eu acho que não deu Uma coisa boa Ele falou assim pra mim, ó Não se assusta Não apavora É assim Deu realmente alteração Só que Como você não passou De 20 semanas ainda É... A diabetes gestacional Ela manifesta Acima de 20 E alguma coisa Não sei se é 22 Ele me falou lá na hora Eu não vou saber falar Mas ela manifesta Depois de 20 semanas E alguma coisa Como eu tô no começo Não atingi as 20 semanas ainda Ele me falou Que essa diabetes Já era minha Que eu não sabia E gente De fato Não sabia mesmo O que eu sabia Que um dia Isso ia acontecer Né? Por quê? Porque meu pai Faz uns 3, 4 anos Mais ou menos Que meu pai Descobriu que tinha Mas meu pai Hoje tem 70 anos Né? Então assim Eu acho que isso é um acúmulo Ao longo da vida Tem a situação Ele falou pra mim Claro Que tem a situação Genética Peso Idade Então Tem um monte De fatores Que contribui Pra poder se manifestar Aí eu falei Pra ele assim Mas depois que eu acabar A gravidez Eu vou me cuidar Vou controlar Peso Vou controlar Comida Alimentação Tudo isso Ela vai sumir Né? Ele falou assim Que acha muito difícil Ela sumir Que essa diabetes Já é minha Eu tenho que pegar Ela pra vida Cuidar E Seguir junto Eu Eu ainda Né? Tô acreditando Que ela pode sim Ser controlada Ser zerada Ser baixada Enfim Tem um monte de fatores E aí minha preocupação É no sentido De que E o bebê? Né? Porque Uma coisa é eu me cuidar E outra coisa É eu cuidar Do bebê Que tá dentro de mim Que eu preciso Fazer alguma coisa Pra que não afete o bebê Ele me disse Que a diabetes gestacional Né? Quando se manifesta Nessa fase Tem como controlar Tem como Né? Não deixar evoluir Porque o pior de tudo É a evolução dela Né? Pode ser que agora Eu precise Tomar algum medicamento Pra fazer o controle Ou que eu até consiga Controlar na boca E fazer isso daqui Baixar Mas Que eu vou precisar De um outro acompanhamento Ele até me indicou Né? Um outro médico Que eu já marquei E também vou fazer Um acompanhamento com ele Que ele é um pouco mais Acho que Acredito eu Pelo que ele falou Um pouco mais especializado Porque agora Minha gravidez Passa a ser De risco Gente, assim Eu Não é que eu tô preocupada Claro que eu tenho A preocupação Mas assim Até eu comentei com ele Não é porque a gente Não sente nada Que a gente não tem nada Porque Diabetes Pressão É uma coisa que Não dá sinal Eu não sentia nada Eu não tenho nada Fisicamente Mas a gente precisa Realmente Averiguar Né? Controlar Acompanhar daqui pra frente Já que eu sei Né? Então assim Eu tenho essa preocupação Sim Que o que vai acontecer Depois Até perguntei pra ele Se atrapalha o desenvolvimento Da criança Né? Tá bem no começo Ele falou pra mim O seguinte Que Não preciso me descabelar Que Vai ser controlado Que se tiver que tomar medicamento Eu vou tomar E que se for preciso fazer Outros exames A gente vai fazer Mas que É assim É A condição do bebê Não tem Não vai ter tanto impacto Assim Não é que é só com diabetes Claro que diabetes Já é muita coisa Mas não depende só desse fator Pra poder acontecer alguma coisa Com o desenvolvimento do bebê Perguntei pra ele Se isso pode antecipar o parto Né? E ele me disse que É a mesma situação Não é por conta da diabetes É Existem outros fatores Que ao longo da gravidez Né? Pode sim Fazer com que o bebê Nasça antes Mas que Por enquanto Ele falou pra mim assim Ó Até você passar pelo outro médico E tal Inclusive meu médico Tem diabetes também Ele falou pra mim Que ele Lida com isso Durante a vida E que Era pra mim Me programar E Se possível De imediato Falei Pra onde, né? Cortar arroz branco Cortar Tudo que tem farinha Gente Tudo que tem farinha Pão Massa Tudo que vai farinha Ele falou pra mim Corta Aí ele falou assim Você vai viver Claro que você vai ter vida Calma que nem tudo tá perdido Substitui arroz por arroz integral A gente não tem o hábito Mas realmente Eu já tenho comido alguns dias Não é tão ruim assim A gente tem que se adaptar E tem que se readequar A essa nova condição Porque É tudo muito diferente Na vida Né? E tenho visto muitas receitas Que assim Ai, não posso comer pão Ele falou pra mim Que eu posso comer Pão integral Que eu posso Comprar pão integral E comer uma fatia Durante o dia Que não Não é pra mim Assim Não comer Eu preciso comer Eu preciso Ingerir coisa mais saudável E já fazer o que eu vinha fazendo mesmo É Fruta Legume Coisa refogada Cortar gordura Cortar fritura Cortar lanche Cortar pizza Né? Então tem que cortar Mas a gente corta Não tem problema nenhum não É necessário E eu não Eu não tenho Não tô sofrendo por isso Não é pelo que eu não vou comer É por Tá tudo bem Tá tudo bem Então depois Se der um dia a gente come Se não der A gente vê uma receita Faz uma adaptação E a gente vai tocando Então assim Quanto a diabetes Eu tô me controlando Né? Tô Não medi mais Não sei como tá Mas eu acredito que não Não tem aquele Bum Né? Aquele alto valor Porque tem gente que chega Meu pai quando descobriu Que tinha diabetes Meu pai chegou a 300 Né? E tem gente que Eu já escutei falar Minha sogra tem também Mas a minha sogra Chegou a mais de 600 Então no caso da minha sogra Já é Uma diabetes Que tem aquela Uma de grau 1 Grau 2 Que são um pouco mais elevadas A minha sogra no caso Toma Ela aplica Insulina todo dia Do meu pai Ele só toma remédio Controla Controla muito bem na boca Meu pai Você fala pra ele Pai come um pedaço de bolo Não, não quero Obrigada Não come Não adianta Mas eu já vi que tem receita É Que não vai açúcar Que não vai farinha Né? Então que dá pra adaptar E eu vou fazer Algumas coisas E eu vou até fazer E colocar aqui no canal Porque eu acho bacana Porque assim como eu Que tô grávida E tenho essa condição agora De tá com diabetes Não posso comer muita coisa Claro que a gente sente vontade Né? Aquela coisa de mastigar De poder comer Então tem bastante receita Que dá pra fazer É Outra coisa que Eu queria falar pra vocês É que Tomei a vacina Graças a Deus Eu tomei a vacina Eu tava esperando muito Porque Até então Eu era uma grávida normal Sem comorbidade Né? Então no meio da semana Pra cá Eu fiquei sabendo Dessa condição da diabetes Coisa que Né? Se eu soubesse antes Eu poderia até Ter tomado vacina Porque aqui na minha cidade Já tinha sido liberado Pra essa Essa faixa Né? As pessoas que tem comorbidade As grávidas Que tem alguma Alguma necessidade Mas não era o meu caso Mas aí sábado Eu fui Tomei Tomei minha vacina E aí a minha Né? Por ser gestante Eu vou tomar a segunda dose Com 28 dias Então eu tomei agora Dia 12 do 6 E agora eu vou tomar Dia 10 do 7 Então por esse lado Também estou um pouco Mais aliviada Porque Preocupa muito 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 Aqui né? Não sei aí na cidade de vocês Como que está Mas aqui na minha É... Na cidade do lado Tem muito Sabe? Tá? A cidade está Prestes a entrar Num lockdown aí De 7 dias Nos próximos dias Isso vai acontecer E provavelmente A minha cidade vai também Porque é colado É grudadinho Então Agora É... Semana que vem Tem uma outra consulta Com esse novo médico Então daqui pra lá Tô cuidando na boca Tô tomando minha vitamina Né? Que eu só tô tomando Ácido fólico Por enquanto Mas provavelmente Eu vou começar a tomar Algum outro tipo de vitamina Né? Porque já tá passando Do primeiro trimestre Aí da gravidez E aí Vamos aguardar As próximas semanas E muito provavelmente Eu passe no meu ginecologista De novo Que eu vou passar nesse Que ele me indicou E assim que eu passar nele Eu passo no meu ginecologista Pra poder Passar pra ele O que que o outro me informou O que que o outro orientou E aí eu acredito Que eu vou fazer Uma outra outra ação Quem sabe Dá pra ver O que que é o bebê Como que ele tá Tudo bem E aí se eu souber Eu conto pra vocês Então semana que vem Tem mais um vídeo no canal Pra você acompanhar De pertinho Como que tá a minha gravidez Tá bom? E se cuida gente Se cuida Que Né? Quem tá grávida Ai eu recebi um monte De comentário De gente que Tá grávida Que tá grávida Perto dos 40 Depois dos 40 Que já teve filho Com mais de 40 Tem gente que quer Ficar grávida Depois dos 40 Tô achando muito bacana Essa troca Tá? E eu acho que Se você tem alguém Na sua família Que tá grávida E que você quer Compartilhar alguma coisa Que eu falei aqui Compartilha esse vídeo Pede pra se inscrever No canal E assim ajuda A chegar a mais pessoas Tá bom? Um beijo pessoal E até Semana que vem Se Deus quiser